E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li e recebi no mês de julho. Eu já vou adiantando que eu não li muita coisa, porque enfim, eu tinha abandonado o canal, eu entrei em ressaca literária e eu só comecei a ler de fato a partir da terceira semana de julho, que foi quando meu trabalho entrou em recesso e aí eu tive um tempinho a mais e eu resolvi retomar as minhas atividades que eu tanto amo, né? Dentre elas, a leitura. Então não espera muita coisa não, tá bom? Roda a vinheta! Eu já vou adiantando o seguinte, eu não vou conseguir enquadrar muito bem o livro, porque eu não sei se vocês sabem, eu vou contar uma pequena história. As gravações aqui do canal são feitas pelo meu celular, então assim, o que eu fazia? Vou contar um segredo. Em frente aqui, a minha pessoa tem uma conta, o que eu fazia? Eu pegava um espelho, encaixava, pendurava, fazia uma gambiarra, abria a porta da cômoda, colocava aquele espelho e aí quando eu ia mostrar algum livro, eu fazia assim, eu olhava, estava bem quadradinho, sabe? Só que aí que tá. No dia 22 de julho eu fui gravar um vídeo, foi meu aniversário, tá? No dia do meu aniversário. E aí o espelho caiu, quebrou todo. Já sei, gente, sete anos de azar, ok, já me programei aqui, tá tudo ok, tá? Mas brincadeiras à parte, então eu não tenho mais esse espelho aqui atrás, então eu não consigo ver se tá bem enquadrado ou não. Então me perdoem se eu não mostrar muito bem os livros, tá? Eu vou começar falando de um livro que eu concluí a leitura no mês de julho, que foi o Perfume da Rosa. Que é esse livrinho aqui, então quem me acompanha nas redes sociais já sabe do que se trata, mas eu vou dizer pra vocês. Esse aqui é um livrinho, deixa eu até mostrar aqui, tem até um marcadorzinho aqui. Também não vou conseguir enquadrar, mas ok, tá? Vou tentar resolver isso, gente. E esse livrinho aqui, ele tem, deixa eu ver quantas mensagens, 42 mensagens reflexivas, então são mensagens curtas, o ideal é ler uma delas por dia, sabe? Então são mensagens de reflexões e elas são bem interessantes. São mensagens espíritas, a Alda Maria, que foi quem escreveu esse livro, é uma pessoa muito bacana, eu tive o privilégio de conhecê-la e participar de uma palestra dela, então foi muito legal poder adquirir esse livro, ele tem até... deixa eu mostrar pra vocês, não sei se eu vou conseguir enquadrar bem, mas enfim. Tem uma dedicatória bem bonitinha dela aqui e tudo mais, então esse foi o primeiro livro que eu concluí a leitura. Eu li em doses bem homeopáticas, li uma mensagenzinha por dia, pra ir digerindo, pra ir realmente sentindo o livro e conseguir tomar algumas ações diante dele, né? Depois eu li o A Menina Submersa, não sei se foi depois dele, mas enfim, não sei se foi muito bem essa ordem, não, mas vamos lá. A Menina Submersa, da Kate Linkierna, que é esse livro muito, muito bonitão, que inclusive tem vídeo no canal, então eu não vou falar muita coisa dele, porque vai ficar repetitivo, Mas o que eu posso dizer é que isso aqui, minha gente... Isso aqui é só para loucos. Mas é uma obra genial, sério, eu fiquei apaixonada. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ou nos cards, não sei, em algum lugar aqui, pra vocês clicarem e assistirem essa resenha. Mas esse livro aqui, show de bola. Depois eu li também o Death Note, o livro 5 dessa Black Edition, da JBC. E, gente, esse mangá... Eu já vou até adiantando que o outro tá aqui, pra vocês verem daí, que é o livro 6. O livro 6 eu comecei a ler em julho, assim que eu terminei esse. E agora, no inicio de agosto, eu concluí o livro 6, volume 6, que enfim, terminei de ler então Death Note. Uhul, vitória, né? Venci na vida. Então, se tudo der certo, eu vou gravar um vídeo com uma pessoa super especial, que foi quem praticamente me obrigou a ler esse mangá. Então, aguardem novidades no canal, que vai ter aí um vídeo bem legal sobre Death Note, o livro da morte. Isso aqui é muito legal, sério. Esse mangá é muito, muito bacana, mas eu falo melhor dele no vídeo, tá? Pra não ficar dando spoiler. E foi isso, óbvio que bacana, li tanta coisa, né? Li o mangá, um livrinho de mensagem espírita e... A menina submersa. E comecei, claro, a ler a última edição, o último volume de Death Note. Mas levem, assim, relevem, porque eu só fui começar a ler a partir da terceira semana de julho, tá? Então, peguem leve comigo. Eu tô tentando melhorar, tô tentando voltar o meu ritmo à ressaca, né? Gente, eu já falei de ressaca em uns 10 vídeos, mas é verdade. A ressaca pega e me abandona. E agora eu vou falar do que chegou. Se você assistiu o meu vídeo falando sobre como aumentar o seu acervo de livros com dots, você já sabe qual livro que é? Hum? Você assistiu o vídeo? Manda aqui nos comentários pra eu saber. É o No Mundo dos Livros, do José Mindlin. Falei bastante desse livro lá nesse vídeo, que foi uma espécie de vlog. Eu vou deixar aqui embaixo também o link pra quem não viu, possa ver. E é um livrinho bem fininho. E nesse livro aqui, o José Mindlin, ele, se não me falha a memória, conta um pouquinho sobre como ele construiu a biblioteca dele. E mais, ele dá dicas de livros que ele acha que são imprescindíveis pra um leitor. Olha que bonito! Inclusive, assim, eu não li ainda, tá? Mas a Nath do Redemunhando acabou me falando que o José Mindlin, ele doou toda a biblioteca dele para a USP. Hum, se não me engano, foi isso mesmo. Ele doou pra USP. Então eu tô bem curiosa pra ler e eu queria meio que fazer um projetinho, assim, eu sou a louca dos projetos. Eu quero fazer todos os projetos do mundo e acabo não fazendo nenhum. Mas eu queria fazer um projetinho, porque ele, como ele cita várias obras importantíssimas, eu queria ler todas que eu ainda não li, sabe? Então vamos ver se vai funcionar ou não. É um livrinho super fininho, dá pra ler super rápido, então eu não pretendo adiar muito essa leitura, não. Lembrando que esse livro eu não gastei nem um centavo pra poder tê-lo, né? Foi aquela coisa de troca de dotes. E o próximo livro e último que eu vou mostrar é o Lonnie, do Andrew Michael Hurley. Gente, essa capa é muito bonita. E ela tem, assim, meio que um verniz localizado. E tem uma textura muito gostosinha, sabe? Nesses raminhos aqui. E esse livro aqui, quem me deu, foram os meus amigos lindos, Bruno e B, meus amores. Eles me deram de presente de aniversário. E aí, olha que bonito. Eu vou até mostrar antes aqui. Veio com esse marcador, super, super bonito. E aí, eles me disseram que... Olha só, essa jacket. Então, é uma jacketzinha. Eles me disseram que é lançamento. Comecei a ver algumas coisas agora sobre... Alguns comentários, né? A respeito do livro. Mas confesso que eu não sei nada. Não li nada, nada, nada. Então, eu vou ler realmente nas escuras, sem saber nada do que eu acho ótimo. Capadura. Muito... Eu achei esse livro muito, muito bonito. Muito caprichado, sabe? Olha aqui a folha de guarda. Eu tô achando uma pena não conseguir focar pra vocês, gente. Fazer uma... Mostrar direitinho. Olha só. Ah, gente. Esses livros que tem jacket, que tem capadura, que tem essas folhinhas. Ai, aquele cheirinho, sabe? De livro novo, que ele não gosta. Então, tá super bonito. Eu também quero muito ler em breve. E se vocês já leram algum desses livros aqui, deixem nos comentários, pra gente poder trocar uma ideia, conversar. Que é sempre bom. Na verdade, é isso. Eu não li tanta coisa também. Não tem muita coisa, porque eu tô naquele projetinho de 10 mais 1. Vocês sabem que eu não tô comprando livro. Eu não tenho enviado muitos livros também ultimamente, o que é uma pena. Toda senhora. Mas tá muito ok. Eu acho que eu tô voltando às minhas leituras. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Compartilhar com seus amigos. Deixar aqui embaixo o que você achou. Um beijo e até a próxima. Tchau.